Gente, ela é muito ocupada, ela é muito ocupada, mas eu vou conseguir falar com ela aqui. Narcisa, tá no ar. Narcisa, Narcisa, tá no ar. Ah, vai falando com as minhas pegadas que elas estão ligando as mil televisões que eu mandei por em casa pra te ver. Minha! Ai, tá. Agora tá ligado. Ah, não é foto, é vídeo. Espetei você com Narcisa. Só que eu comprei pra você, de presente, pro programa. Tinha, né? Mandei por agora. Eu vi chegando, eu vi chegando. Narcisa, como é que você tem esse pique todo? Você tá, ó, tempão, 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 gravando o programa da Eliana e nesse pique com o vozeirão, num salto enorme daquele. Como é que é isso? É Deus, né? Muita oração, porque... A gente é do interior, né? Somos de Rio Preto. Eu adoro o Rio Preto. Eu amo o Rio Preto. Ai, nunca foi. Então, aí... Você que é uma mulher chique, né? Uma mulher fina. Uma mulher, assim, metropolitana, vamos dizer assim. O que você acha do nosso interior paulista? Maravilhoso. Posso falar onde eu mais ganho dinheiro? É no interior. E olha que eu nem preciso de dinheiro, então eu ganho, eu vou doando. Então, vamos embora para o Rio Preto gravar lá comigo, SBT e você? Não é agora não, é amanhã. Sentei bem no braço do sofá. Eu também. Eu vou levantar de novo, eu sentei tudo errado. É a última entrevista que a gente tomou. Eu quero! Tchau, gente! Vamos embora! Tchau! Tchau!